Bom dia a todos e a todas. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Saúde. Saúde a todos os participantes. Lembro que tão logo nós encerrarmos essa reunião da Comissão de Saúde, nós já iniciaremos imediatamente a audiência pública que vai tratar da prestação de contas do relatório quadrimestral da Secretaria de Estado da Saúde. Então faremos primeiro a reunião ordinária, encerraremos e depois em seguida então teremos a comissão audiência pública e identificaremos também todas as pessoas que estão aqui para participar dessa audiência pública. Cumprimento também a representação do município de São Carlos, que está aqui presente, a vereadora, o Paulinho, a mãe da vereadora, sejam todos bem-vindos aqui, prazer de tê-los aqui presentes. Discussão e votação data da reunião da comissão ordinária anterior, já foi encaminhada aos gabinetes, solicito se há alguma retificação, não havendo, coloco em votação, os que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata. Expediente. Correspondência eletrônica recebida através do processo SEI do gabinete da presidência que comunica o possível fechamento da barreira sanitária no município de Jupiá e solicita uma ajuda no sentido do não fechamento da barreira sanitária daquele município. Justifico a solicitação pelo fato de que, com o fechamento da barreira, existirá mais de 70 quilômetros sem nenhum ponto fixo de fiscalização de divisa seca entre a barreira do município de São Lourenço do Oeste e a barreira do município de Abelardo Luz, aumentando assim o tráfego de animais e produtos por esse caminho devido à melhoria das condições de estrada que liga os municípios de Jupiá, em Santa Catarina, e o município de Vitorino, no Paraná. Eu quero crer que essa barreira que se refere, pelo que conheço da região, é a barreira sanitária da SIDASC, que tem lá. Então, eu dou conhecimento a todos os membros da comissão e peço que possa ser remetido a cópia desse expediente e a SIDASC, a Secretaria da Agricultura e a SIDASC, que é quem cabe tomar as providências nesse sentido, com o pedido de manutenção da barreira sanitária que, se houver aqui, a ciência dos demais membros. Só que registro também a presença do deputado Maurício Peixer em nossa reunião. Fica dado esse encaminhamento, então, sobre esse expediente. Ordem do dia. Discussão e votação dos requerimentos. Eu tenho o requerimento de minha autoria, que requer aos membros dessa deliberação, aqui pela aprovação da participação em reunião ordinária dessa comissão de saúde, através de convite da direção do SC Saúde e a representação de segurados, com data a ser agendada no mês de outubro, para apresentar informações relacionadas à entrega e cobertura dos serviços oferecidos aos seus segurados em todo o território catarinense, bem como uma avaliação de segurados sobre os serviços oferecidos. Há muitas questões aí pendentes em relação ao SC, esse plano de saúde, e, portanto, a presença da direção do SC e também de representantes do segurado, eu vejo como muito importante que venham aqui para que nós possamos debater. Então, coloco em discussão esse requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação os deputados que aprovam, permanece como se encontram, está aprovado o requerimento. Discussão e votação de parecer, deputado Vicente Caropreso, PL 198, autor e deputado Ivan Nats, altera o anexo único da Lei nº 18.531, com a excelência com a relatoria. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados presentes, deputado Maurício Peixer e deputado Lucas, o relatório e voto ao projeto de lei 198-2023. Na realidade, o que esse projeto está querendo é que seja estabelecido no calendário oficial do Estado o dia do biomédico. Vou ler o voto, de acordo com o disposto nos artigos 144, 63, 209 e 3º, do regimento interno desse poder, compete a essa Comissão de Saúde analisar as proposições sobre o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividades aludidas no artigo 79 da mesma norma regimental. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei, em referência, quando pretende instituir no calendário oficial do Estado o dia 20 de novembro, como o dia estadual do biomédico, mostra-se revestido de interesse público na medida que pretende, acima de tudo, valorizar, reconhecer e dar visibilidade a essa categoria profissional. Lembrando que o biomédico é um profissional de saúde que realiza análises laboratoriais, diagnósticos clínicos e pesquisas em diversas áreas da medicina, da biomedicina, como microbiologia, genética, bioquímica e imunologia, contribuindo para o diagnóstico e tratamento de muitas doenças, ante o exposto no âmbito desse órgão fracionário, por considerar presente, na medida, o interesse da coletividade, voto com fundamento nos artigos 144, de terceiro, 209, terceiro, do Rialesc, pela aprovação do projeto de lei, número 198, de 2023. Está em discussão o parecer ao projeto de lei 198, de 2023, que institui o dia estadual do biomédico. Não havendo quem queira discutir, passo a colher os votos, senhores deputados que aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Registro a presença também do deputado José Milton Schiffer em nossa reunião. Boa Silêncio, continuo com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, em relação ao projeto de lei 113, de 2023, deputado de autoria, deputado Marquito, que altera a lei 17.580, de 2018, que dispõe sobre a distribuição, o preenchimento e o fluxo das declarações de nascidos vivos, DNV, para profissionais que realizam parto domiciliar para incluir as parteiras tradicionais. Assim, antes de emitir parecer conclusivo no âmbito desse colegiado, e para ter um melhor posicionamento acerca dos aspectos regimentais relativos a essa Comissão de Saúde, solicito, com amparo no inciso 14 do artigo 71, do regimento interno desse poder, a promoção de diligência do processo de lei 0.103, de 2023, à Secretaria de Estado da Saúde e ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para encaminhar aos presentes autos suas manifestações quanto à matéria. Esse projeto de lei é a relatoria do deputado Sérgio Guimarães. O deputado Sérgio Guimarães já exarou o relatório. Houve, então, um pedido de vistas por parte do deputado Vicente Caropreso. O deputado Vicente Caropreso devolve o projeto hoje com um pedido de diligência. O pedido de diligência se sobrepõe ao relatório, à votação do relatório. Portanto, eu coloco em votação o pedido de diligência do deputado em discussão. Primeiro, o pedido de diligência. Não havendo quem queira discuti-lo, eu coloco em votação o pedido de diligência formulado pelo deputado Vicente Caropreso. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como desencontro, os demais manifestos. Está aprovado o pedido de diligência. Fim da relatoria. Consulto aos senhores deputados se há alguma outra manifestação, algum outro encaminhamento. Não havendo mais encaminhamento e nem solicitações, e tendo nós logo em seguida a audiência quadrimestral, deixaremos também as questões, deputado Vicente, que temos em relação à Secretaria de Estado de Saúde e alguns comentários para fazer, posteriormente, na presença, então, da equipe da Secretaria de Estado de Saúde, que já está chegando, já temos secretário adjunto. Em relação à reunião ordinária, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti